Hoje eu vou ensinar pra vocês como assinar o Game Pass Ultimate pagando apenas R$ 22,00 por mês. E calma lá, não é clickbait, vocês vão ver que é possível sim você pagar apenas R$ 22,00 por mês, dando um total de R$ 260,00 no anual. Porém, presta bem atenção, tem algumas informações bem importantes pra que você entenda qual é a maneira correta de fazer, tá? E algumas informações de segurança, beleza? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comente caso você tenha alguma dúvida e é claro, compartilhe esse vídeo para mais amigos. Lembrando sempre, Very Hard Games, porque aqui a sua diversão é levada a sério. Fala galera, aqui é o Belone e bem, você deve estar se perguntando como é que eu faço pra assinar o Game Pass Ultimate pagando apenas R$ 22,00 por mês? Bom, tem muitas pessoas que não sabem que a Microsoft tem algumas funcionalidades, algumas ferramentas, alguns benefícios que ela libera para seus clientes e um deles é a opção de você compartilhar a sua conta com outro amigo. Mas calma, tem algumas informações bem importantes, não vai compartilhando a conta aí de qualquer jeito não, vou explicar todos os detalhes, esse vai ser um vídeo muito completo pra você fazer da forma correta e entender também as implicações de você fazer isso. Então, o procedimento, ele é muito simples, você vai compartilhar a sua conta com um amigo e na hora de comprar a assinatura, você também vai dividir o preço da assinatura com esse seu amigo. A assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, ela custa hoje R$ 59,99 por mês. Se você multiplicar esse valor por 12, você vai ter uma assinatura que vai te custar R$ 720,00 por mês, por ano, aliás. Então, você pergunta, como é que eu vou pagar apenas R$ 22,00 por mês? Bom, existe uma forma de você comprar a assinatura, é uma promoção da Microsoft que ainda está em vigor, que você compra a assinatura através da conversão. Várias lojas do mercado trabalham com isso, porém, eu recomendo você comprar conosco, porque aqui você vai ter todo o suporte na hora da ativação da tua assinatura. Bom, eu estou aqui no site da Very Hard Games, é importante dizer que todas as vezes que você chegar no site, clique no botão do WhatsApp para falar com um de nossos atendentes disponíveis. Lembrando que a loja Very Hard Games, no final de ano, agora, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós estamos com o horário de atendimento estendido, ou seja, você tem atendimento na loja de 8 horas da manhã até as 23 horas, de segunda a sábado e aos domingos e feriados, atendimento de 9 da manhã às 18 horas. Detalhe importante, todo cliente que compra na loja, ele tem suporte 100% para resgatar qualquer produto que ele comprar aqui, seja um jogo, uma assinatura, um gift card. Bom, caso você não encontre qualquer produto, só chamar no botão do WhatsApp que nós temos. Seguinte, nós temos duas formas de contratar o serviço do Game Pass Ultimate. Você pode contratar via VPN, que tem um custo mais reduzido, e você pode contratar com códigos brasileiros. Aqui entra uma explicação, um primeiro ponto bem importante aqui. Você que optar por comprar por VPN, você precisa estar ciente que é você que está assumindo o risco de comprar por VPN. Inclusive, eu recomendo assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui na descrição. Esse vídeo que eu estou deixando na descrição sobre bloqueio, atualizações de regras e termos da Microsoft, é importante você assistir para você tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre comprar ou não por VPN. Então, eu recomendo assistir. Mas, para esse vídeo aqui, nós estamos baseando o preço da assinatura com códigos brasileiros. Se você for comprar à vista, sai R$ 464,90, o pacote anual. Se você dividir ali o preço à vista, vai sair por R$ 232,00 para cada pessoa, quando você compartilha com um amigo. Porém, esse vídeo aqui, eu estou pegando a assinatura de 12 meses, parcelada em 12 vezes sem juros, que é R$ 529,90. É mais barato do que os R$ 720,00. E aí, você vê ali que é dividido em 12 vezes de R$ 44,16. Bom, aqui que está o segredo. Se você pegar o preço da parcela, que é R$ 44,16, e dividir por dois, cada pessoa vai pagar R$ 22,08 por mês. Ou seja, não fica pesado para ninguém. R$ 22,00 para você ter o catálogo do Game Pass, que você tem incluso jogos Day One. Ou seja, são jogos que entram no primeiro dia de lançamento. Jogos do EA Play, jogar online, ter desconto, jogar em nuvem. Ou seja, vale muito e muito a pena. Então, você que quiser parcelar em 12 vezes, vai ficar R$ 22,00 para cada um. Não aperta ninguém. Porém, na hora de compartilhar, tem algumas regras que eu acho bem importante você entender. A primeira regra é o seguinte. Quem compra a assinatura, ou seja, na conta que você vai resgatar a assinatura, somente o titular da assinatura é que consegue jogar os jogos via nuvem, via streaming. Então, você tem que conversar com a pessoa que você vai compartilhar. Se ela tem, por exemplo, se o cara tem o Xbox One e você tem o Xbox Series, provavelmente o cara que tem o Xbox One vai querer ter o acesso via nuvem para ele jogar alguns games que é do Xbox Series via nuvem. Então, você conversa com ele. Você vai conversar com a pessoa que você vai compartilhar. Às vezes o cara vai usar na TV, às vezes vai usar no celular, vai usar no PC. Normalmente, quem compra para usar na TV, no celular ou no PC, essa pessoa vai jogar via nuvem. Então, é importante vocês entenderem que o titular, apenas o titular do plano da assinatura, é ele que vai jogar via nuvem. Mais nada. Isso é muito importante vocês entenderem. Outra coisa. Não importa qual que é a plataforma que você está. Você pode compartilhar com a pessoa que vai jogar na TV. Você pode compartilhar com a pessoa que vai jogar no celular, no PC. Em consoles diferentes, o cara está no Xbox One, você está no Xbox Series S, no Series X, não importa. Porque o que você está compartilhando é a conta. A pessoa, ela vai pegar a conta e vai usar no dispositivo que ela logar. Os benefícios que tiverem para aquele dispositivo, ele vai usar ali normalmente. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários aqui se ficou alguma dúvida. Agora, é o seguinte. Eu vou explicar para vocês quais são os cuidados que você deve ter na hora de compartilhar a sua conta. Outra coisa. Vou deixar também na descrição do vídeo. Presta bem atenção. Vou deixar aqui o vídeo para você saber como que é feito o compartilhamento. O vídeo está muito claro. É um vídeo que está na Very Hard. Aqui tem todas as informações. Bom, para você que vai compartilhar a sua conta, aqui vai algumas dicas. Primeiro, compartilhe com alguém que você conhece. Ou pelo menos você conhece já há algum tempo. Segundo, quando você for compartilhar, retire qualquer opção de pagamento da tua conta. Ou seja, se lá na tua conta tiver um cartão de crédito, um PayPal cadastrado, você retira, não deixa forma de pagamento. Isso se você não conhece tão bem a pessoa. Se é um amigo, um parente, aí vai de cada um, tá? Eu, por exemplo, eu compartilho a conta com os meus filhos. Se eles comprarem um real sem me falar, o pau quebra, brincadeira, eles sempre me avisam, né? Mas, é o que eu estou dizendo. Se você vai compartilhar com alguém que você não confia, que você não tem tanta intimidade, a primeira coisa que você vai fazer é retirar sua forma de pagamento. Como é que você faz isso? Você vai entrar no site, site oficial, xbox.com, vou deixar também na descrição. No site oficial, você vai clicar na foto do teu perfil, igual eu estou clicando aqui. Vai clicar em Minha Conta, vai abrir uma nova tela. Aqui em Minha Conta, tem todas as informações que você precisa, tá? E você vai entrar aqui em Opções de Pagamento. Em Opções de Pagamento, se você tiver alguma forma de pagamento cadastrada na tua conta, vai aparecer lá, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma forma de pagamento, o PayPal. Tá vendo? Eu tenho o PayPal cadastrado aqui. Então, se eu vou compartilhar essa conta com alguém, eu vou lá e removo da conta, não deixo nenhuma forma de pagamento cadastrada. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa que você precisa fazer. Você vai acessar a conta e você vai ativar etapas de segurança para a tua conta. Por que é importante etapas de segurança? Vamos supor que você compartilhe uma conta com alguém que você não conhece tão bem. É uma pessoa que você não tem, não conhece tão bem. É amigo, é um amigo da internet, é um cara que você joga há muito tempo, conhece o cara há um, dois, três anos, é um cara que você tem uma boa relação, você quer compartilhar com ele. Mas, você tem que ter esses cuidados, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui em conta, vai vir aqui em segurança e em segurança, opções de segurança adicionais. Por quê? Porque você vai cadastrar etapa de segurança para a tua conta. Ou seja, se alguém tentar alterar a tua senha, tentar logar na tua conta sem a sua autorização, ele não vai conseguir. A Microsoft, ela vai impedir que a pessoa altere sua conta, altere o e-mail, altere senha, entre sem você saber, entende? Ela não vai conseguir fazer nada disso. Então, você vem aqui em opções de segurança adicional e aqui você vai cadastrar, presta bem atenção, aqui você vai cadastrar formas de segurança, tá? Então, por exemplo, você pode cadastrar um e-mail, né? Você cadastra o e-mail e ali tem a opção para você deixar ligado para você receber alertas, tá? Você pode cadastrar também o celular e pode deixar também o celular para receber alertas. Tudo isso você pode fazer no sistema da Microsoft que vai te dar segurança. Então, quando o jogador, quando a pessoa tentar fazer qualquer mudança, ela não vai conseguir. Fiquem tranquilos. Não dá para mudar se você não der autorização. Toda vez que a pessoa for tentar entrar na tua conta, ela precisa de um código que a Microsoft envia. Bom, espero ter ajudado você a economizar na assinatura do Game Pass Ultimate. Hoje, para mim, essa é a melhor maneira de você economizar, uma das maneiras de você economizar compartilhando a conta, mas precisa saber desses detalhes, né? Saber que somente o titular vai acessar os jogos em nuvem, saber que você pode compartilhar independente do dispositivo, porque a conta que você compartilha não é o dispositivo, o dispositivo não tem que ser igual, pode ser consoles diferentes, dispositivos diferentes. É importante você retirar a forma de pagamento para não deixar nada ativo lá, tá? E, obviamente, adicionar, adicionar ali etapas de segurança, porque aí a pessoa não consegue alterar nada na tua conta, não vai conseguir alterar a senha, não vai conseguir acessar se você não der autorização, e aí você fica tranquilo. E aí é muito simples, você vai acessar a loja da Very Hard Games, vai comprar a sua assinatura, e caso você tenha qualquer dúvida, o atendente vai te explicar tim-tim por tim-tim, detalhe por detalhe. Very Hard Games, porque aqui, você já sabe, a sua diversão é levada a sério. Bom, é isso, espero que tenha gostado deste vídeo, este vídeo aqui foi feito para ajudar vocês, eu quis trazer um vídeo mais completo, com bastante informação, para não ter dúvida, tá? Caso você tenha qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo, compartilhe este vídeo para mais amigos. Ah, detalhe, se você não é inscrito aqui na Very Hard Games, aproveita para se inscrever, meu amigo, aqui você vai encontrar vídeo de dicas para jogos, resenhas, podcasts, dicas e tutoriais para compras e loja, tá? Então aproveita, se inscreve aqui, dá essa moral para a gente, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui, é um conteúdo sem flame war, é um conteúdo que nós falamos de todas as plataformas, é um conteúdo muito honesto, todas as informações aqui, o nosso interesse é que vocês tenham a informação clara, transparente, lembrando que nós somos lojistas, então as informações aqui são informações de lojistas, não é informação que eu tiro da minha cabeça, não, são informações baseadas nos termos e regras da Microsoft. Bom, é isso, forte abraço em todos vocês, valeu? Já é!